Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Eu acredito, finalmente acabou, acabou Xbox lixo, podemos focar no Elder Ring, amém Eu não vou conseguir falar Jair enviou O fim desse jogo é como o resultado das eleições de 2022 no Brasil Onde sai o ódio, a violência e entra o amor, a paz e a tranquilidade na mente de todos A.T. Lula Bom, se eu fosse o Bill Gates Eu separava uma sala gigante na Microsoft Gigante Chamaria o Phil Spencer E todas as pessoas que trabalharam nesse jogo Pra um banquete, farto Ia chegar lá e falar assim Olha só, vocês podem comer de tudo Beber de tudo, o que vocês quiserem Podem fazer a festa Porque depois desse lançamento É o que vocês merecem Ia deixar eles comerem, comerem Passem a divertir o caralho Depois que todo mundo comeu Eu ia falar assim Vocês estão satisfeitos? Porra, estamos, Bill Beleza Fecha as portas Fecha a porta Manda vir um monte de soldado Um cacetete Enfiar p*** em todo mundo E falar assim Cara, eu não acredito que vocês fizeram essa merda com o jogo que eu tava esperando tanto Não, mas a porrada de amor não dói Porrada de amor Pô, eu tava esperando que a mulher fosse estraçalhar a cabeça do gigante A mulher ficou apaixonada pelo gigante, cara É, fizeram uma hora de jogo por ano Não, eu sei que não tinha que matar o gigante Que não dava pra matar o gigante Mas tinha que dar, porra Se é pior que o primeiro Não sei, porque o primeiro é muito ruim também Sabe o que eu esperava? Sabe o que eu esperava? Que o jogo começasse assim Porra, você tá lá na... Vivendo lá com os Celta Aí, tipo assim Começaria lá a continuação da história Ela tá lá com... Vivendo lá na vida, tá... Aí, porra Primeira missão Senua tá lá Aí é o que? É você fazer um sacrifício com o porro Sacrifício Celta com o porro Aí ela vai caçar o porro Bem no estilo sonismo Vai lá, caça o porco Mata o porco Corta a garganta do porco Escalpela o porco Bota o porco numa... Lá e faz um sacrifício Aí... Eles começam a ser atormentados Por algumas coisas da terra Assim... É... Vulcão Porque eu tô doido em vulcão, né? Aí eles decidem fazer uma... Um sacrifício pros deuses Aí faz aquele sacrifício da borboleta Mata alguém pra parada ficar bem caótica Aí depois... Eles começam a sofrer invasões Desses outros caras Storgerstein Querendo fazer eles de refém Aí acontece aquilo tudo Papapam Aí ela é capturada Os caras morrem É, os escravistas Aí ela consegue fugir Sai com cara de refém Aí passa por vários vilarejos Vilarejos Aí vai conhecendo outras pessoas Vai se apaixonando pelo cara E esquecendo a cabeça Porque eu não sei se vocês perceberam Mas aquela cabeça Esse jogo tem uma ligação com God of War Aquela cabeça Que ela leva Tampada no primeiro jogo É aquela cabeça do God of War É a mesma cabeça E ela é a mulher que o Kratos mata antes do primeiro jogo Entendeu? É tudo interligado Só que eu faria diferente Entendeu? Aí porra Botaria Umas paradas pra tu comprar Umas roupinhas Espada diferente Pan Outros personagens Esses caras fizeram Quase um filme interativo Cara Esses caras fizeram Um filme interativo Basicamente isso Mas os caras demoraram Tanto tempo assim Pra fazer isso Seis horas de jogo Tipo assim Eu não quero que os jogos Fiquem gigantescos Mas porra Eu acho que esse jogo É o jogo mais curto É mais curto que Resident Evil 2 Do Playstation 1 É um jogo muito curto O jogo tem três personagens Quatro personagens É o jogo tem quatro personagens Pluses idiotas Poderia ter inimigos ali Boss fight Diferente Mas o combate Ele ficou tão Robótico Que não deu nem pra enfrentar Um boss fight O único inimigo que tem É o gordão do final E a batalha dele É exatamente igual A todas as batalhas Então Um desperdício do caralho Aí o filha da p*** Do Phil Spencer Fecha o estúdio do The Evil of Him Fecha essa merda aí Cara Manda esses caras Tudo embora Não é possível Cara Pô Tu esperando um jogo Um jogo maneiro Pra c*** Os caras conseguirem Abrir a história do jogo Não Os caras fazem Uma missão Isso aí era pra ter sido Uma missão só Rei Tiff enviou Mas é impressionante A hipocrisia Desse streamer E desse chat Enchem de crítica O Hellblade Mas quando foi o God of War Não Não Mas veja bem, aí tem contexto patético. É, olha o tamanho de Stellar Blade, cara. Olha o tamanho de Stellar Blade. Caralho, os caras podiam ter feito tanta coisa nesse jogo, cara. Stellar Blade virou referência. Porra, pro Xbox? Tinha que ser, né, cara? Eu tô falando do tamanho, cara. O Star Blade veio de uma empresa que fazia jogo de celular. A Microsoft comprou essa porra aí e tá hypando. Desde que comprou, desde o lança... Outra coisa, esse jogo era pra ter saído no lançamento do Xbox. Trisex, cara. Caralho, o jogo atrasou quatro anos. É literalmente aquilo ali. É um ano pra uma hora. Pô, faltou muita coisa, cara. Aí você acha aquelas porra daqueles... Daqueles pedaços de pau lá, vermelho. Aí começa a contar um monte de história de um monte de cara. Caralho, quem são esses caras, cara? O jogo não mostra. Por que tu vai se importar com essa merda? Pô, cara, não dá pra entender, caralho. Ó, se fosse a Sony, ela ia chegar lá na porra do Elfo da Montanha. Aí ia encontrar a porra de um Elfo. Aí ia ter uma batalha contra os bichos. Aí ia ficar amiga, ia pegar o Elfo. O Elfo ia pro lugar com ela. Aí ia ter os outros amigos lá no lugar. Pô, não é possível, cara. É só copiar, maluco. Copia, cara. Ia ser esquilo falante. Mas ela também ficou apaixonada pelo Gigante. Pegou o bebê do Gigante, caralho. Bebê Caveira. Bebê do Caveira Games. Deu pra porra do Gigante. É o Gigante. Me salva, você nua. Tamo aqui, bebê do Caveira Games. Ah, admirou a minha caceta, cara. Admirou a minha caceta. Porra, achando que ia ter uma batalha com o Gigante. Que ia ser a porra mais neurona de nova geração. Não, é porra da Unreal. Crua, nua e crua. Nua e crua, cara. Pô, a mulher não consegue pisar numa pedra que tá na frente dela. É só aquela porra ali assim. Reto, 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 reto. Pô, um cenário lindo. Os caras tiveram atenção com todos os movimentos dos jogadores. Com as vozes. Mas a parada é completamente limitada em relação a tudo, cara. O jogo não tem nenhum menu pra você ver a boneca. Pra você trocar o lenço dela. Tirar o cabelinho dela. Sei lá, botar qualquer... Botar um cabelo rosa. Não tem nada, cara. Não tem uma... Assim, pra você ver o que aconteceu, ó. O que você tem que fazer? O que tá acontecendo? Quem é o maldito do Gigante? Quem é essa pessoa que falou aqui agora? Não tem nada, cara. Não, não. Master Jota, olha. É uma decepção muito grande esse jogo, cara. É uma decepção muito grande, cara. Pior que o jogo tinha tudo. Olha só, olha só. Aquele jogo que a gente jogou dos caras. Banishers. Banishers. Pô, se o Banishers tivesse esse gráfico aí da Unreal 5... Pô, ia ser f***, cara. O jogo tem uma história maneira, os personagens maneirinho e tal. Uma ambientação ok. Pô, esse jogo tinha tudo pra ser o God of War do Xbox, cara. E outra coisa, eu ainda acho que esse jogo aí... Poderia ser melhor do que o God of War, porque o God of War já tá estragado também. O Kretz virou baitola. Aí os caras têm uma mulher. Que é louca! Em vez de botar a mulher pra estraçalhar os outros, não. Pô, ela podia se apaixonar por aquele cara lá, esquecer aquela cabeça maldita do primeiro jogo. Poderia ter umas paradas maneiras. Aí no final, no final o cara podia matar o maluco, o cara podia ficar puto. Ela podia ficar puta, estraçalhava a cabeça do cara também. Olha, meu Deus do céu, cara. Não, cara. Não é, não é, não é real que o jogo, ele não é ruim. Não tem jogo. Qual foi o jogo? É uma porra muito rápida, cara. A história é idiota. Não, pior que o jogo começa até com... Você fica até, caraca, o jogo é bonitão, pô. Até empolga. Aí você vai jogando e não tem jogo. Olha o Plague Tale. Olha quantas reviravoltas o Plague Tale 2 dá. Olha como o Plague Tale 2, o segundo, cresceu em relação ao primeiro. Em tudo. Mas é um abismo gigantesco de diferença. Que isso, cara? A Microsoft conseguiu estragar o único jogo que tem boneco deles. Não, o Plague Tale 2 é absurdo, cara. De maneira de bom. Capitão Broxonaro enviou. Esse jogo prometeu tudo e não entregou nada. O Stellar Blade não prometeu nada e entregou tudo. Pra mim está claro qual é o gote desse ano. Para o desespero do Phil Chaves. Brochei. Não, o Stellar Blade foi bem melhor que isso, cara. Não tem nem comparação, pô. É, não entregou tudo também. Pelo menos tem aquela combagem lá. O combate é mais desafiador e tal. Porra, cara. Se eu sou o Saint Nutella, eu chamo o Phil Spencer e falo assim, cara, olha. Esse é o jogo? Ele disse, não, mas veja bem que tem o contexto. Phil. Esse é o jogo? Seis horas? O que esses caras fizeram em seis anos? O cara ia falar pra ele, Phil. Phil. Some da minha frente, cara. Que eu te deite na p... Cara, some daqui. Some daqui. Cara, os caras tem tudo, cara. Os caras tem um personagem maneiro. Tem um... O jogo se passa numa época maneira. Com uma ambientação maneira. Com um gráfico maneira. A porra da boneca é louca. Ela podia fazer inúmeras loucuras no jogo. Não tem jogo, cara. Não tem jogo. Qual foi a última vez que você jogou um jogo desse tamanho? Nem uma lona em The Dark. Que foi aí baixo custo total. Não, não compara com os três, não. Pelo amor de Deus, pô. Tá maluco. Os três é absurdo. Pede isso aqui. Quem foi que deve ter inventado a história desse jogo? Não, qual é a história? Não, tem um gigante. Aí ela é escravista. Ela pega o cara. E vai atrás do maluco. Aí acha o gigante. Não é possível, cara. Os caras não conseguiram pensar em nada melhor. Tipo assim, não precisava nem inventar muito, cara. Eram os escravistas tentando pegar eles. Ela some com o filho do escravista. O filho do escravista fica atrás deles. Os dois se apaixonam. Aí eles tentam mudar o pai do cara. Podia ser uma porra assim, né? Com várias paradas. Várias historinhas. Vários reinos diferentes. Ali lugar que eles visitassem. Não tem nada, cara. Nada. Não tem nada. Nada. Não tem nada. Não tem tipo assim, eles são presos por uma tribo canibal. Aí a tribo canibal vai fazer o sacrifício com eles. Eles conseguem fugir. Não tem nada. Nada. Pô, chegamos na floresta. Caralho. As vozes. Caralho. O boneco vai fugir. Precisa saber. Hoje você não sabe onde você tá. Você não... Opa. Caralho, os bonecos sumiram. Caralho, agora eu tô na floresta. Os bonecos sumiram. Caralho, eu dei três passos. Eu achei todo mundo. Três. Três passos. Eu achei todo mundo. E sabe o que aconteceu no final? Nada. Nada. Saiu todo mundo. Vai vir um bicho aqui, sei lá. A porra do... Nada. Não aconteceu nada. Estamos aqui. Vendo o nosso streamer numa crise existencial. Pós-jogo de Xbox. É isso que querem pras vossas vidas? É esse o futuro que enxerga daqui pra frente? Pense, sube e ajude o velho. Cara, meu Deus. Olha, olha, olha. Não, 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 não. Não dá pra você... Será que tipo assim, a Microsoft não pesquisou? Fala, deixa eu ver o que vocês estão fazendo aí, cara. Antes de comprar. Ó, a gente gostou daquele primeiro jogo lá. A gente quer... Pô, acha que esse jogo aqui tem um potencial pra ser uma parada maior. Não é possível, cara. Não é possível. O que esses caras falaram desse jogo? É só desculpa, cara. A Microsoft é uma desculpa atrás da outra. Aí vai e compra aquela merda daquele Call of Duty lá. Quem é que quer saber de Call of Duty? Ah, o cara dá uma desculpa pra tudo, cara. O Starfield saiu uma merda. Ah, porque vocês não entenderam a game. Não entenderam a game. Tu vai chegar lá e falar assim, ó. Tô fazendo um jogo. Filhão, a entrevista é essa aqui, ó. Seguinte. A Microsoft comprou a gente. Ah, é? Comprou? É. A gente vai trabalhar no Senua Sacrifice 2. No Hellblade. Jogou primeiro, filha da... Ah, joguei. Ela ficava carregando a cabeça. Então, notou a semelhança com God of War? Anotei. A gente vai fazer um jogo melhor que God of War. E você gosta de trabalhar? Ah, gosto. Tu vai trabalhar pra car... Em dobro. Ah, tu teve um chefe ruim já na tua vida? Tive. Eu sou dez vezes pior. Eu sou muito pior do que o teu pior chefe. Mas aqui você vai aprender e vai ganhar pra car... E essa... Desse jogo vai ser bom. Vai barrar o God of War. Quer? Quero. Não quer, f... Sai que eu arrumo outro. O que esses caras ficaram fazendo lá? O que esses caras ficaram fazendo lá, cara? Ficaram na mesa de sinuca... Porra, Google... Garrafa de Gatorade... É assim que as empresas trabalham hoje em dia, cara. Ficaram fazendo pedra na Unreal. É, cafezinho. É, cafezinho. Do Starbucks. Não é possível que ninguém perguntou, cara. Ninguém viu essa porra. Ninguém viu. Não é possível que as pessoas deixaram de lançar esse jogo. Você pega jogos de empresa pequena aí. O cara faz mais coisa, cara. Não, o Plague Tale foi Day One. Mas ele não é da Microsoft. Aí se você tem a empresa do Plague Tale... Pra comprar e você tem essa merda... Você compra essa merda... Não dá pra entender, cara. E ainda bem que eles não compraram do Plague Tale, né? Porque imagina a merda que ia vir. Detalhe. Ainda vai vir o Avalwage. Ainda vai vir o Avalwage. Era pro Saint Nutella pegar a cabeça do Phil Spencer assim, ó. Phil Spencer. Seu filha da p... Tu tá vendo essa porra aqui, Baldus Gate? Essa merda que eu quero, filha da p... Não é um jogo em primeira pessoa, não. Porra, mais um. Vai ser um lixo aquela merda, cara. Cara, não é possível. Não é possível. Não, 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 não. Não é possível, cara. Não tem jogo, cara. Não tem jogo. Indiana Jones. Às vezes você fala assim, caralho, Indiana Jones? Comprou o Indiana Jones? Phil Spencer. Pô, comprei tu. Caralho, não, Phil. Aqui. Porra, caralho. Agora tu mandou bem Indiana Jones. Pô, jogou aquele do... Que tinha no PC lá, antigo. Porra. Estilo o Clickpoint. Aí tem o outro lá que é o Pitfall. Que, porra, é maneiro pra caralho. Aí tem a Lara Croft. Tem o Uncharted. Pô, vai ser nesse estilo, né? Não, não. A gente tava pensando em fazer uma parada mais inovadora. Porra, mais inovador? Vale, então conta aí, porra. Senta aqui, Phil. Vamos conversar mais inovador. É, porra. Que aí vai ter, porra, um gráfico maneiro de nova geração. Porra, você vai se sentir dentro da pele do Indiana Jones e fala... Calma aí, Phil. Dentro da pele? É, dentro da pele. Tu vai se sentir, porra. É realmente o Indiana Jones. Mas pera aí, Phil. Dentro da pele? Quem é que tá fazendo esse game? É, mas... Quem? É, mas... Quem, Phil? É, mas... Phil, fala direito. Quem tá fazendo esse game? É a Bethesda. Phil, essa porra vai ser em primeira pessoa, Phil. Ele vai. Fala, caralho, eu vou contar de um até três pra você sumir da minha frente. Se não, eu vou sair te pegando. Se tiver na minha frente, eu vou jogar em tu, cara. Some da minha frente, filho da... Cara, olha, é inacreditável. É inacreditável, cara. É inacreditável. Não dá pra acreditar que os caras... Caralho, os caras lançaram o jogo que não é um jogo, cara. Não tem nada. Eu fiquei esperando. Eu falei, pô, vai começar, né? Igual o Zelda, tu sai do céu lá, né? Calma, malta, é só o tutorial. Ah, só o tutorial, né? Cara, é inacreditável isso aqui, cara. Cara, mas... Olha só. A única coisa que a Microsoft tentou fazer... A Microsoft fez igual o Kiko. Pô, se a Microsoft estivesse comprando um monte de estúdio pequeno... Diferente, assim, que... Pô, pra poder investir... Igual eu achei que eles fossem investir nessa merda. Tu c... Maneiro. Pô, vai começar a surgir um monte de jogo novo. De franquia nova. Nenhuma. Ela só pegou as porra e tirou da Sony. Foi só isso que eles fizeram. E agora vai botar na Sony de novo. Caralho, detalhe que eu pago... Me proporciona jogos a 50 reais? Não. Eu tô pagando essa... 5 anos. E eu só zerei o Ori 2. E o Plague Tale 2. E o jogo do Corvo. E aquela merda daquele jogo do Ariel lá, perninha. Do Jedi Survival, eu comprei aquela c... A Microsoft botou aí. A Microsoft só me f***, cara. Ah, é, Lies of Pi. Até o Lies of Pi, cara. Olha o Lies of Pi. Imagina, vai os dois. O cara dono do Senua e o dono do Pinóquio. Pô, quem é que vai mostrar o game primeiro aí de vocês? Os games tão maneiro? Tão, tão. Tá maneiro teu? Pô, maneirasse. E o teu? Pô, meu tá pica. Vamos lá, mostra aí. Não, vai lá tu primeiro. Vai lá tu primeiro. O cara do Senua. Vai lá, porra. Depois ele vai ver a bomba. Aí o cara mostra. Jogo do Pinóquio, maneiro. Paral. Montar a arminha. Pô, cabeça de lobo. Gepeto. Pô, maneiro. E agora, mostra o teu aí. Pô, calma. Caralho, finge a dor de barriga e vai embora. Não é possível, cara. Que o cara tem coragem de mostrar uma p*** dessa aqui. Olha. Sorte que os caras soltaram essa p*** no Game Pass, cara. Senão essa p*** não ia ter uma venda. Ia ter que ser um xadrez 4D do c***. Tem que pagar pro Flow Games, divulgar Max da MRM Studios, Alan Zorca. Pois é. Por que, cara? Aí quer dizer, até agora, de tudo que a Microsoft prometeu, de tudo. Tudo bem que saíram algumas pérolezinhas ali, tipo aquele Harold, Hallibut, aquele jogo lá é maneiro. Mas dos jogos grandes, não teve nada. Cara, olha. Esse jogo aqui, sem sacanagem. Esse jogo aqui, cara. Os caras tiveram algum problema, cara. Os caras tiveram algum problema nessa p***, nesse desenvolvimento, cara. Não é possível. Não é possível que seja isso que os caras quiseram entregar, cara. Não é possível, cara. Eu não consigo entender que aconteceu alguma coisa, cara. Será que a Microsoft nunca mais vai fazer um jogo grande, cara? Nunca mais vai vir um Quantum Break aí. Cadê o Fable? O que eles vão fazer com o Fable? Poderiam fazer uma p*** do Fable? Não, nunca fez, não. O Gears of War virou uma baitolice do caralho. Mas eles podiam, sei lá, criar uma outra p***, fazer uma outra história. Que decepção, cara. Qual foi a nota que esse jogo ganhou? Os caras da notinha. Qual foi a nota que essa p*** ganhou? 81? Imagina se aquele jogo Kingdom Come Deliverance tivesse esse gráfico aí com um boneco assim. Mas nunca pode ser perfeito, né, cara? Nunca pode ser perfeito. É incrível. Que decepção com esse jogo, cara. Tô esperando tanta essa m***. Pô, os caras tomaram cuidado de botar todos os movimentos da boneca. Pô, os personagens com expressão facial f***. Diálogo f***. P***. Não tem nada. Não tem nada. Nada. A mulher pega uma bolota e olha por umas bolhas. Bluf. Muda a p*** de lugar. P***, é inacreditável isso, cara. A mulher pega uma bolota e olha por 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 uma bol